Entre as palavras mais profundas já reveladas e faladas por Deus. E atenção, morreu agora há pouco no Rio o cantor Nelson Gonçalves. Ele teve uma parada cardíaca na casa de uma das filhas dele na Gávea. O cantor tinha 78 anos. Outras notícias a qualquer momento. Hoje eu vou compartilhar...